Olha, o grito dos excluídos que é essa manifestação que todos os anos a classe trabalhadora com o movimento operário popular, da igreja, da CNBB, dos movimentos sociais manifestam a sua indignação contra as injustiças, a desigualdade que nós temos no país e o golpe representa exatamente esse movimento de uma força reacionada de direita que está tirando exatamente os direitos dos trabalhadores, aumentando ainda mais a desigualdade, a injustiça no nosso país Infelizmente o Brasil foi assaltado por uma quadrilha de malfeitores comandada pelo atual presidente Michel Temer e com isso o Brasil está assistindo uma onda de retrocesso, retirada dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais reformas contra os trabalhadores, reforma da terceirização, para a precarização dos trabalhadores, da previdência Enfim, esse grito é esse grito contra tudo isso para que o povo brasileiro e a sociedade se desperte contra esse governo Fora Temer, viva a classe trabalhadora, pela democracia e pela justiça do nosso país